Boa tarde, gente. Eu aqui de volta vou falar um pouco de uma situação que há tempos, viu, vem preocupando os frequentadores do Lago do Manso. Um grupo até pediu, inclusive, fazer aí uma cota, viu, pra comprar peixes predadores. É essa a história, predadores de piranhas, após o aumento de ataques lá no Manso. Esse grupo de pessoas que tem propriedades na região resolveu arrecadar por conta própria pra comprar esses peixes predadores após o aumento do ataque, no número de ataques. O advogado Ricardo Arruda está à frente dessa campanha desde que tomou a iniciativa diante do que ele chama de descaso do poder público e também de Furnas. Tivemos a ideia de criar um grupo de WhatsApp, né, este grupo denominado de Salve o Manso dos Ataques de Piranha. O que está acontecendo? Furnas, desde o seu funcionamento, há 20, 22 anos atrás, ela deveria fazer a escala dos peixes, né, os peixes pra procriarem, precisa subir o rio acima, no caso, o lago, né, passar. E o que está acontecendo? Os peixes, se você chegar na barragem, estão todos ali parados, eles não conseguem passar o nível da usina. A usina de Manso não fez, de Furnas, no caso, não fez as escadas pros peixes passarem. Isso aí está sofrendo uma degradação ambiental agora. O que acontece? Nos últimos três anos, nós estamos sofrendo ataques de piranha. Há três anos atrás, eram ataques isolados. Agora, do ano passado pra cá, não sei se é por causa também dessa seca que teve ano passado no Pantanal, no estado do Mato Grosso inteiro, os ataques estão constantes. Hoje, os banhistas, os turistas não conseguem tomar banho, né, os ataques cada vez mais. Três, quatro, cinco num dia. Então, nós tivemos essa ideia pra quê? Pra gente poder comprar alevinos de espécie predadora da piranha. Por enquanto é só. Eu fico por aqui. Um excelente dia a todos, né? E eu volto com mais informações. É só dar o play na notícia.